Agora vai! Bom, meus amores, eu estou aqui na Praia Grande com essa chuva maravilhosa que é só eu chegar aqui e sobe, né? Parece uma coisa. Então, eu queria mostrar pra vocês o que tem aqui no meu prédio. Vou mostrar devagarinho aqui. Então, já montaram a academia aqui, porque quando eu estive aqui não tinha montado ainda, agora já montaram. Agora eu vou mostrar pra vocês meus amigos aqui. Então, bora lá! Aqui está a Lola. Pensa como uma pessoa maravilhosa. A Lola, graças a Deus eu tenho ela como minha vizinha. E aqui está... Bruno! O Bruno, que é também um morador, que aqui não é Bruno. Aí você vem aqui nem eu, assim, né? Você não mora aqui, você mora em João. Não, meus pais têm casa aqui, eu vou comprar e vêm mais. Sim, sim, aqui. Eu venho uma vez por mês, eu acho. Ai, Bruno, você mora perto. Porque eu moro em 600 quilômetros daqui, né? Então, está aqui o Bruno também fazendo academia. Bonitão. O Bruno está procurando uma namorada. O Bruno está solteiro. Está querendo uma namorada aqui também, né? Mas ele é bonito, né? Ele parece um personal trainer, né, gente? Olha aqui, olha. Legal, legal. Olha, esse aparelho maravilhoso. Aqui, gente, é para as pernas, né? Esse daqui para os braços é maravilhoso. É para a perna, né, Bruno? Só que não é para tudo. Para tudo, né? Perna, o peito, a ombro, a ombro. Nossa, maravilhoso. Fazer tudo. Tem isso daqui também, né? Tem umas esquerdas, a modusperta super moderna, gente. Essa esquerdaria é para ter vissouro, sem calma. Não, olha. Mas é a melhor, é a melhor. Não, não perguntei, não. Uma esquerdaria lá, não. É daquelas mais antigas. Gente, olha essa bicicleta da academia. Vê que coisa de louco. Linda, né? Olha só. E aqui tem os pezinhos. Os pezinhos. Olha só. E tem aqui esses pezinhos também, né? Para a pessoa usar. Tem essa bola aqui também, que é maravilhosa. Por favor, né? Como só chama aquele jeito? Tem essa de Pilates. Pilates. Tem a bola aqui também, do Pilates. E aqui também, gente, tem essa esteira aqui. Tem duas esteiras aqui, ó. Maravilhosa. Não. Olha essa esteira. Novinha. Oi, pessoal. Olha lá os companheiros. É nossos amigos que vieram juntos. Vem aí. Depois eles vêm aí. Então, gente, olha que esteira mais moderna. A Lola está ali. Só que anda. Né? Anda e bebe água. Anda e bebe água. Aqui tem as letraças. Então, é isso. Então, não vou fazer agora. Mas, na próxima vez que eu vier, eu vou fazer um pouco de esteira. Né? Que isso daqui é muito bom. Agora, eu vou mostrar para vocês o salão de jogos. Né? Agora, eu vou lá no salão. E tem uma televisãozinha. Aqui, pode colocar um... Né? Filho, alguma coisa. Malvado. Sei lá o quê. Né? Até que hora fica aberto aqui? Até as oito, eu acho. Até as oito, eu acho. Até as dez. Até as dez, né? Falando de segunda. Ah! Ah, sim. Agora, eu vou mostrar. Depois eu volto aqui. Despedindo o cedo. Deixa eu ir lá fazer o meu trabalho. Vai sim. Aqui, o que é? É o negócio bebedouro, né? Que tem um bebedouro. E os colchonetes. Hã? Ah, os colchonetes. Aqui também tem os colchonetes. Então, muito legal fazer um exercício, né? Agora, vamos lá no salão de jogos. Gente, o salão de festas, eu queria mostrar pra vocês, mas tá reservado, que hoje vai ter festa aqui, né? Então, tem um salão de festa maravilhoso aqui, né? Aqui, aqui são os elevadores daqui, né? Aqui é o banheiro. Aqui é o banheiro, aqui da academia. Deixa eu ver. Tem um banheirinho aqui, da academia, né? Olha. Deixa eu acender aqui. Olha que lindo. Banheiro aqui da academia. Gente, eu amo aqui. Brinquedoteca. Tem aqui, mas não tá montado. Tá fechado. Tá fechado aqui. É o elevador social. Quer ver? Vou mostrar pra vocês o elevador. Deixa eu chamar ele aqui. E aqui é o elevador de serviço, gente. Aqui é a entrada pra garagem. Quem quiser entrar por aqui, né? E... Vamos ver se vai abrir aqui. Vou mostrar pra vocês. Esse daqui, gente. Olha que coisa mais linda. Edifício Montevidéu. Olha que elevador mais lindo. Né? Aqui. Os recadinhos. Porque quando a gente vem da praia, a gente tem que entrar por esse elevador. Os bichinhos de estimação. Se você dá pra postear. É tudo por aqui também, viu, gente? Então, bora lá. Aqui é essa parte aqui. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Salão de jogos. O salão de jogos. Aqui é o salão de jogos, gente. Olha só. O que que tem aqui? Uma mesa de sinuca. Olha só. Aqui eu vou marcar tudo. Tem essa mesa aqui. E tem essa daqui. Ó. E aqui tem a sacada. E tá chovendo, gente. O negócio tá chovendo. Olha. Olha a chuva. Então, é isso. E aí? Conseguiu jogar? Aqui é minha vizinha querida. Linda. Maravilhosa. Com esse cabelão aqui. Deslumbrante, né? Então, gente. Deixa eu virar aqui. Então, meus amores. Hoje. Eu tô mostrando um pouquinho. O que tem aqui no prédio. Depois eu mostro mais coisas pra vocês. A sauna. A piscina. Promoçar um pouquinho de cada vez, né? Porque eu tô meio cansada. Então. Espero que vocês tenham gostado. Eu amo vocês, né? Até a próxima. Hoje eu vou mostrando devagar, tá bom? Beijos. Ainda não arrumei de tudo no apartamento. Aí eu vou... Depois mostrar pra vocês o que eu fiz. O que eu não fiz. Então, até a próxima. Até a próxima.